Música Ai, duas vezes sete, deixa eu pensar, acho que é quatorze, é quatorze Hum, deixa eu ver, quatorze, isso Esse banquinho do pensamento é uma delícia, já fiz tanta conta que eu tô até com dor de cabeça Eu quero só ver quando for a vez da Paulinha ficar aqui, se ela vai saber fazer continha Ai, a Paulinha é meia burra, ai, cuidadinha, eu preciso ensinar minha irmã a fazer conta Pra ela ficar muito boa de matemática e vou eu Quarenta e sete, se eu tiver cem bananas e eu tirar cinquenta e três bananas, eu fico com quarenta e sete É isso mesmo, hum, como sou inteligente Ai, eu acho que já deu meu tempo aqui, vou chamar a Paulinha pra avisar a mamãe Acho que a mamãe esqueceu de mim aqui Paulinha, Paulinha, vem aqui um pouquinho Vai lá falar pra mamãe se já não deu os meus dez minutos, tô achando que já até passou, viu? Que foi, Duda, o que você quer? Paulinha, pergunta pra mamãe se já não deu os meus dez minutos, eu acho que até já passou Ai, você fez tanta conta que eu tô até com a cabeça febendo A mamãe tá lá limpando a sala, eu vou lá perguntar pra ela se já deu a sua hora de sair do cantinho do pensamento, tá, Duda? Espera um pouquinho que eu vou rapidinho e já volto Ai, meu Deus do céu Coitada da Paulinha, por isso que o inscrito tá falando que tá horrível a franzinha dela Tá bem demais, coitadinha Preciso ajudar a minha irmãzinha Ui, gente, eu não quero que vocês fiquem indo dela Mamãe, mamãe O que foi, Paulinha? Tô limpando aqui Ah, a Tuda mandou perguntar se já não deu a hora dela sair do cantinho Meu Deus, esqueci da Duda lá, vamos lá Duda, minha princesa, já deu a hora de você sair do cantinho do pensamento Nossa, mamãe, eu acho que eu fiquei mais tempo do que eu deveria aqui nesse banquinho do pensamento Fez um monte de continhas Passou mesmo, Dudinha? Você passou um minuto e meio Ah, então na próxima vez que eu vim aqui, você tem que dar esse desconto, hein, mamãe? Lembra disso aí, eu vou até anotar aqui no meu caderninho pra me esquecer Agora eu tenho um descontinho E aí, mamãe, eu posso me explicar agora? Agora pode, Tuda, vamos lá Que eu quero que você me explique o que te levou a fazer isso no cabelo da sua irmã Pode pensar, mamãe, eu vou explicar e você vai gostar e entender a minha explicação Vai, Dudinha, começa a se explicar Mamãe, olha, você não deixou eu me explicar porque eu não fiz nada, mamãe Como você não fez nada, Duda? Você cortou a franja da sua irmã toda torta Olha isso, Duda É, mamãe, olha, Duda, eu queria falar pra você que eu sei que você queria me ajudar Mas eu não gostei, mamãe, eu não gostei Eu acho que eu tô feia, mamãe Não, minha princesa, você não tá feia Mas a franjinha ficou torta Torta? Torta é pouco, ficou super torta Ai, Paulinha, que dó de você Eu não falei nada pra você não ficar triste Mas tá muito feio esse seu cabelo Nossa senhora Mamãe, olha, é tudo uma brincadeira, mamãe Tira a tialinha dela pra você ver Eu não cortei a franja dela Não acredito, Duda, você não cortou a franja da sua irmã? Não, mamãe Eu não cortei Pode tirar a tialinha dela que você vai ver Ai, Duda, é verdade Então tira, mamãe, tira pra mim ver Vamos ver então, né? Dona Duda, você aplicou um susto em todo mundo Por que você fez isso? Olha como você fez Você prendeu a franjinha dela O cabelo e fez franjinha Duda, olha aqui Ah, que alívio O cabelinho dela tá do mesmo jeito Puxa vida, que maravilha Olha que linda, filha Agora você voltou a ficar uma princesa de novo Ai, mamãe Ainda bem Porque eu não tinha gostado daquela franja Agora foi até bom Porque eu aprendi a lição O meu cabelo é lindo Eu não preciso ter franja Porque a franja é bonita pra toda Pra mim não fica bonito, né, mamãe? Ai, minha princesa Você é linda de qualquer jeito Mas a mamãe ama seu cabelinho assim Chanel sem franjinha Ai, mamãe Agora eu vi que eu também amo, mamãe Agora me explique Por que você fez isso Mamãe, sabe por que eu fiz isso? Pra dar um susto em todo mundo Porque tinha um monte de gente falando Corta a franjinha da Paulinha Corta a franjinha pra ficar igual a Duda Então eu fiz pra todo mundo ver Que a Paulinha fica muito mais bonita De cabeludo Sem franja, né, mamãe? Ai, eu achei que o cabelo dela é muito lindo Eu jamais teria coragem de cortar o cabelo dela, mamãe Sem pedir pra você Você que tem que cortar Ou levar no salão, né, mamãe? A gente que é criança Não pode fazer isso Não pode pegar no tijolo Você ficou brava? Com razão, mamãe É, minha linda Mas a mamãe também errou Deveria ter escutado O que você tinha pra falar, né? Então você desculpa, mamãe Claro, mamãe Você sempre quer poder ver a gente, né? Mas agora eu tô merecendo alguma coisinha Não tô não, mamãe? Eu quero O que você quer, minha princesa? Eu quero um café bem gostoso Tô com uma fome Vamos lá, Paulinha, comer? Então, isso aí A mamãe vai fazer agora pra vocês Epa, eu também quero tomar um café Ai, como eu amo o meu cabelo Mamãe, põe uma piscininha Pra eu ficar bem linda com o meu cabelinho Viu, Paulinha? Mas não é que você quer ter franja Franja é uma coisa assim que a gente tem Porque combina, né? Você, o seu cabelo combina, mas sem franja Já o meu fico linda de franja Ah, então agora vamos lá tomar nosso cafézinho Uhul! Duda, o que você quer comer de lanchinho, linda? Ah, mamãe, eu quero comer um danone Tomar um copo de leite Deixa eu ver o que mais Ah, tem bolinho, mamãe? Tô com uma vontade de comer aquele bolinho Sabe aquele bolinho da girafa? Sei sim, Dudinho Vem aqui em casa Ai, mamãe, não pega Que eu tô com muita fome Nossa, aquele banquinho me deu uma fome Pode deixar, Dudinho A mamãe vai pegar tudo que você quer Tá aqui o seu copinho Pra você tomar o leite E você quer um danoninho também, né? A colherzinha pra você comer o seu danoninho E o bolinho da girafa Ai, mamãe, que delícia Eu quero comer tudo E você, Paulinha? O que você quer comer? Ai, mamãe, depois desse susto Ai, me deu uma fome Eu quero um biscoitinho de maizena Ai, quero também um danone No meu biscoitinho Eu quero geléia de molango, mamãe E também quero um copo de leite Leite banco sem nada Sem açúcar, sem quick, sem chocolate Sem nada Tá bom, minha princesa Mamãe, vai pegar Aqui a sua geléia A colherzinha pra você comer O seu danoninho O seu biscoitinho de maizena O copinho pra você tomar o leite Já vou servir vocês Pronto, meninas Comam tudo E quando terminar Me chamem Que eu vou ajudar vocês A tirar a mesa Hum, vou tomar o leite Hum, a princesa velha Ai, gostoso Que delícia Passar a geléia No biscoito Quer tudo, dá um pedaço? Quero sim Me dá um pedaço aí, vai Duda, dá um pedaço Quero, Paulinha Falei um pedaço Mas era pra dar um inteiro Você me deu uma rotina Você viu Mas me dá aqui Vou comer, né Ficou fome? Ai, que delícia Ai, tô de batiga, sei Agora vamos tirar essa mesa Ajudar a mamãe, Paulinha Ai, eu também, Duda Já comi bastante Agora vamos ajudar a mamãe A tirar essa mesa aqui E depois vamos lá Pra ela brincar, né, Duda? Ai, eu não Eu vou lá assistir uns vídeos No YouTube Lá no meu tablet Se você quiser vai lá No laptop da mamãe, tá bom? Meninas Já tomaram o lanchinho? Então agora Vamos tirar a mesa Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Não vai esquecer. É muito importante. E agora o próximo vídeo é quinta-feira. Não vai esquecer, tá? Se o YouTube não mandar notificação, você corre aqui que o vídeo vai estar pra você assistir, tá bom? Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Né, Duda? É isso aí, Paulinha. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.